O rapaz perguntou se o TC está em série. Vamos dar uma mostrada de lado para vocês, como que dá para ver isso daí. Se vocês observarem de lado, explica para a gente. Bom, o sistema é sério, porque vocês vão pegar a entrada ali, vai entrar no TC, vai sair do TC e vai continuar para a carga. Então, isso aqui só é uma barra que passa dentro de uma bobina. Essa barra desce, passa e volta. O sistema que vai perceber essa corrente realmente é um TC que está aqui dentro. A barra passa dentro dele e sai. Então, a corrente é ligada em série com o sistema. Desce, entra, deixa o sinal de corrente, segue para a carga. Os TPs já são o contrário, eles já são ligados em paralelo. Desce, chega nele aqui e para. Porque aqui nós vamos fechar em estrela, o sistema para aqui. Ele não vai alimentar nada. Aqui já em cima, ele vai ter que alimentar a carga. Então, ele vai entrar, sair, insere, vai para a carga. E ali vai para cá, só não montamos aqui o restante, mas o outro parafuso ali que está em aberto, ele vai na sequência para cá. Perfeito? Perfeito? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho